Certa vez um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia. Pensava dessa forma. Se tivesse um carro, seria feliz. Se tivesse um bom trabalho, seria feliz. E foi quando tropeçou numa sacola cheia de pedras. Ele começou a jogar as pedrinhas uma a uma no mar. E cada vez dizia, ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse, seria feliz. Assim o fez, ficando somente com uma pedrinha na sacola, que decidiu guardar. Ao chegar em casa, percebeu que aquela pedra era um diamante muito valioso. Essa mensagem nos faz refletir e pensar em como, muitas vezes, fazemos a mesma coisa. Jogamos diamantes valiosos fora, por não reconhecermos sua preciosidade. Ou porque estamos tão preocupados com outras coisas que nem sequer os percebemos. Por isso, vamos cuidar bem dos diamantes que temos. Diamantes como a nossa família, diamantes como nossos amigos. Por isso, reflita.